Na plateia, jovens e adultos ouvem atentamente as orientações do médico ginecologista Marcelo Viana, que falou sobre os riscos e consequências das doenças sexualmente transmissíveis. Durante a palestra realizada pelo IFP Barreiros, o especialista foi explicando uma por uma todas as patologias contraídas por meio de relações sexuais, desde o contágio até os sintomas. Sífilis. Sífilis também foi a AIDS dos anos 40, dos anos 30, dos anos 20. Nem tratamento tinha. Pesquisas recentes apontam a importância de alertar as pessoas. Um estudo sobre a AIDS, divulgado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, informou que o número de infectados pelo vírus no Brasil voltou a subir. Aumentou de 700 mil em 2010 para 830 mil em 2015, com 15 mil mortes por ano. A estudante Carla Aureliano tem pessoas queridas que fazem parte dessas estatísticas e por isso considerou o evento tão importante. Ah, é muito importante, né? Principalmente no mundo de hoje que estamos. Toda informação é bem-vinda e quanto mais melhor. Nunca é de mais informação. Essa é alguém que já enfrentou algum problema de saúde nesse sentido? Conheço. Na minha família até, é complicado. AIDS, HIV. E hoje passa um processo muito complicado, com os medicamentos principalmente. Além de alertar sobre a gravidade das DSTs e os riscos que elas provocam à saúde, o evento realizado aqui no IFP Barreiros foi mais amplo e teve outras atrações. O palestrante Marcelo Viana mostrou uma nova vertente do seu trabalho que surpreendeu o público. O que era apenas uma palestra se transformou em show, com a presença dos instrumentistas da Big Band do Campos Barreiros e a apresentação cover de Tim Maia. O professor Antônio Petrônio, responsável pela iniciativa, explica que esse é um projeto de extensão do Campos Barreiros, chamado de Palestra Show com a Big Band. O objetivo é interrelacionar saúde, música e educação em um único evento e contribuir para a formação dos estudantes. Então, como o professor do Instituto tem a Big Band, surgiu a ideia de chamar, convidar esse médico para dar uma palestra na área da saúde e unir música com educação e saúde, que estão interligados. Não há como dissociar música, educação e saúde. No final da palestra e do show, o doutor cantor atendeu um por um todos os fãs e elogiou a iniciativa do evento. Eu acho interessantíssimo porque muita gente, às vezes, não quer assistir uma palestra, acha que vai ser cansativo, não quer perder alguns minutos da sua vida para escutar a palestra. Nós produzimos palestras curtas, palestras bem objetivas e depois faz esse show cultural, que é um show com orquestra maravilhosa, uma coisa tudo com músicos de boa formação. Hoje é o dia de Santo Reis e o dia de Santo Reis o dia de Santo Reis Obrigado.